Essa animação é um oferecimento curso preparatório Papiro Feroz, o melhor curso para a ESA. ESA. Essa é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera coincidência. Como pode? O Jefferson Costa! Apresenta... Histórias do Quartal! Completei 18 anos, agora tem que servir Não sei o que fazer, Davi, e agora estou aqui Bora, recruta! Vamos sangrar! Não adianta você chorar! É obrigatório, sem duvidar! Vai pra cadeia, bora sangrar! Bora, recruta! Versão brasileira, comporte! Rio de Janeiro. Seus diabões de asa, cada um de vocês já receberam o nome de guerra, correto? Sim, senhor! Então, diabões, eu estou aqui com a lista da numeração e o nome de guerra de todos. Então, prestem atenção. Irem falar o número e o nome de cada um. E vocês terão que tomar a posição de sentido e levantar o braço esquerdo. Então, fiquem atentos. A numeração e o nome de guerra, que já falamos anteriormente na entrevista. Entendido? Sim, senhor! Vão perguntar só a um combatente para se apresentar. Irem falar o número e o guerreiro fala o nome de guerra. Meia vinte e nove! O meia vinte e nove vai dizer o nome de guerra. Quem é o meia vinte e nove? Meia vinte e nove se acusa... Ué! Morreu? Meia vinte e nove! Tá voando, guerreiro? Não, senhor! Qual o seu nome, diabão? Alberto! Esse é o seu nome de guerra? Não sei, senhor! Ah, diabo de asa! Vocês ganharam um crachá de identificação. E o nome de guerra de vocês está nele. E também foi falado na entrevista que tivemos. Olha aí, o seu monstro! Olha o seu nome de guerra aí! Hum! Ah, sim, senhor! Meu nome de guerra é Outro Bizonho! Fala alto, recruta! Alto, recruta! Não, diabão! Fala seu nome de guerra, Alto! Ah, sim, senhor! Outro Bizonho! Quando eu falar a numeração que está no crachá de vocês, não precisa gritar o nome de guerra. É melhor, senão vai demorar pra caramba! Vocês não sabem nada, diabão! Arrigo! Fiz esse teste aí! Tá um lixo! Um lixo do cocô! Vamos treinar isso depois! Então, quando eu falar seu número e nome, vocês terão só que tomar a posição de sentido e levantar o braço esquerdo! Todos vocês terão que levantar o braço esquerdo quando eu acionar! Entendido, diabão? Sim, senhor! Meia vinte e nove! Outro Bizonho! Não é possível! Não é possível, guerreiro! Esse é seu braço esquerdo? Não! Ah, não! É ou não é, guerreiro? Ah, sim, senhor! Não é possível! Não é possível! Você tá brincando comigo, diabão! Você não sabe qual é o seu braço esquerdo, monstro! Oh, cabo-costa, maluco! Pronto, tenente! Pega a fitinha lá pra esse guerreiro! Sim, senhor! Aqui, tenente! Pronto, recruta! Esse é seu braço esquerdo! Agora você não vai esquecer qual é o braço esquerdo, correto? Sim, senhor! Vamos lá! Meia vinte e nove! Outro Bizonho! Ah, aprendeu, recruta! Meia vinte e nove! Outro Bizonho! Meia vinte e nove! Outro Bizonho! Meia vinte e nove! Outro Bizonho! Agora aprendeu, né, monstro? Como pode? Senhores, antes de mais nada, irei ler a numeração e o nome de guerra de vocês! Não precisa falar o nome de guerra! Já vi que isso vai dar ruim de verdade! Arrego! Seus diabões de asa! Só levanta o braço esquerdo e pronto! Entendido? Sim, senhor! Vamos lá! Meia zero um! Coronel! Meia zero dois! Soneca! Meia zero três! Padrão! Meia zero quatro! Guerra! Meia zero cinco! Piruão! Meia zero meia! Trimpa seca! Meia zero sete! Embusteiro! Meia zero oito! Mocorongo! Meia zero nove! Selva! Meia dez! Treva! Meia onze! Rosa! Meia doze! Saf! Meia treze! Misurado! Todos entenderam seus números e nome de guerra? Sim, senhor! Há alguma dúvida? Não, senhor! Se não há dúvidas, há dívidas! Vocês serão conduzidos até a subtenência! E lá irão receber todo o material de vocês! Desde o fardamento até a roupa de cama! Quero todos vocês em frente à subtenência! Do meia zero o moderno até o meia último! Mais moderno ainda! Entendido, já bons? Sim, senhor! Lembrando, recruta não anda! Recruta corre! Então vai! Negão, não acredito que o coronel vai congelar meus dias até a minha promoção por causa do período dos recrutas! Negão, aí ferra meu esquema, negão! Aí ferra meu esquema! Ah, meu sitiozinho! Ah, negão, tava tudo preparado, negão, quer saber também? Quer saber? Só vou sair daqui quando for capitão, negão Capitão Arrego, arrego Ô, cabo costa maluco, vamos entregar os materiais pra esses recrutas Bora entregar logo tudo Pra poder passar a instrução de fardamento pra eles mais tarde Brasil, negão Recrutas, presta atenção, negão Antes de mais nada, quero ensinar algo para vocês E guardem isso para a vida militar É bem simples, negão É muito fácil ser recruta É branco, pinta É verde, corta Se mexeu, presta continência, negão Entendido? Sim, senhor Agora, os senhores irão receber o fardamento, negão Com roupa de cama e todos os materiais Cuidem do material de vocês Separamos no saco VO os seguintes materiais, negão Bandeja, coturno, três gandolas e calça Camuflada Dois conjuntos zero bala De gandola e calça E uma de ralô Que foi usada por caxias, negão Dois shorts verdes Dois pares de meia branca e verde também Dois pares de bombacha Dois gorros Toalha Roupa de cama Manta VO Tênis Chinelo Uma caneca E também Um cadeado Com duas chaves Sendo que a segunda chave Tá com a gente aqui na subtenência, negão Porque todo ano Alguém perde a chave Todo ano Sempre tem, negão Agora Vão na frente da reserva O Cabo Costa Maluco Vai chamar a numeração de vocês Vocês ficam em frente à porta Que ele vai entregar o material Meia zero um Pum Meia zero dois Meia zero dois Pum Meia zero três Como pode? Diabonjaza O internato dos senhores Vai começar Hoje A partir de hoje O internato começa Quatorze dias aqui na caserna Sem vida externa Nada Só ralação Isso aqui é bom O resto é ruim Senhor Permissão Fala outro bizonho Senhor Eu poderia ligar para minha mãe Porque eu não avisei para ela Que eu vou Que eu não vou para casa hoje Tá maluco Outro bizonho Senhores Hoje na instrução De fardamento Irei ensinar os nomes E como são os uniformes Quando vocês deverão usar E todo o resto, negão Bora recruta Episódio três Em breve Meia zero nove Selva Meia dez Treva Meia onze Rosa Meia doze Safo Meia treze Misurado Meia quatorze Cacaroto Meia quinze Príncipe dos Sayajins Meia dezesseis Peixe do peixe A guerra Só nos causa dor Porém Se a pátria Amada por um dia Outra jada Lutaremos sem temor Como é sublime Saber amar Com a alma adorar Até onde se nasce Adiós